Oi povinho, tudo bem, tudo bem, tudo bem Gente, a gente vai fazer agora a nossa massinha do bolo Pra quem não conseguiu falar, é Schwarzbader Kristotter Eu acho que é isso, eu sou uma babaca E é esse nome lindo, maravilhoso, esse é um bolo alemão Aqui no Brasil a gente conhece ele por floresta negra Porém, o floresta negra que a gente faz aqui Ele é diferente da massa tradicional alemã Então a gente vai fazer ele mais ou menos como A massa original primeira receita A única diferença é que nessa massa e no recheio É usado uma cachaça de cereja Porém, o preço médio da cachaça de cereja aqui no Brasil Ela tá saindo entre R$270 a R$350 Ou seja, não compensa tanto pra gente usar em um bolo Que talvez o cliente não venha pagar nem o que tu vai gastar na bebida Certo? Se bem que você usa uma dose pequena e você pode usar várias e várias e várias vezes Então guardar pra usar várias e várias vezes Porém, há uma modificação que a gente pode fazer Não comprando o licor de... A cachaça de cereja Você pode substituir por um licor de cereja Ou fazer também a sua cachaça de cereja básica Em casa eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz mais ou menos Ou também é... Gente, rapidinho Eu gosto de ir no banheiro Só um segundo, já vem Gente, vamos lá Então, a opção de você fazer mesmo a sua falsa cachaça de cereja Pra fazer a falsa cachaça de cereja Pelo menos pra gente usar nesse nosso bolinho Agora que eu não preciso de homem pra abrir pote Viu? A gente não precisa de homem pra abrir pote A gente vai precisar de... Deixa eu achar aqui É porque essa minha cachaça aqui Na verdade aqui eu tenho um gin Só que esse meu gin eu coloquei uma ponta de corante Pra poder deixar ele vermelhinho Mas dá pra usar ele normalmente assim Deixa eu achar aqui uma... Tá bom Deixa eu mostrar É o mesmo espaço A gente pra... Oi gente, alguma dúvida até agora? Ninguém? Todo mundo de boa? Tá A gente vai precisar de 30 ml de cachaça de cereja Pra fazer essa... Essa nossa... Essa nossa... Saborizar essa nossa massa Então eu vou colocar 15 ml de gin Só lembrando que isso aqui é gin puro, gente Só tá rosinha porque eu coloquei uma gota de... Ai, de... Corante pra poder deixar ele rosinha E vamos colocar 15 ml daquela calda de cereja Tá? Aqui a gente pode trabalhar com o nosso falso Nossa falsa cachaça de cereja Ok? Isso aqui é o que a gente vai usar pra saborizar essa nossa massa Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta pra fazer? Se sim, por favor, mande agora Vocês podem usar a cachaça tradicional Um licor de cereja também Até o licor de fruta silvestre Porque a cachaça de cereja é feita com cereja silvestre e tudo mais Mas essas podem estar usando também pra substituir E meio que... É... Não deixar de fazer a receita Lógico que não vai ficar da mesma forma que a original Mas dá pra substituir e trabalhar assim Antes de mais nada Antes de eu começar a bater aqui Me falem Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Coloca aí embaixo Se estão conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor Boa tarde, boa tarde, boa tarde Vamos lá Se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem Vamos começar a fazer o nosso bolo Nosso bolo é bem complicado de fazer Vocês vão pegar oito ovos, certo? Oito ovos Vocês vão colocar aqui na vasilha Colocou os oito ovos aqui na vasilha Vocês vão pegar Vão bater Pode ser com flamengo Vamos lá Quem quiser fazer na batedeira, pode fazer na batedeira Agora, como esse é um bolo Não é uma metadeira, tá? Mas não é necessário na batedeira Ok? Oito ovos batidos A gente vai jogar Só vem aqui Trezentos e cinquenta gramas de açúcar Tá? Oito ovos batidos Trezentos e cinquenta gramas de açúcar E bate de novo Pronto Isso daqui, simples assim Aí, nesse momento aqui A gente vai jogar a cachocinha A falsa de cereja Ok? Ok, certo? Aí, agora, gente O que a gente vai fazer? A gente vai crivar Duzentos e cinquenta Por incrível que pareça Essa massa pede crivo Já vim sem crivar E sim, eu notei a diferença Que ela ficou bem mais pesada A gente vai jogar Duzentos e cinquenta gramas de trigo A gente vai jogar Cem gramas Não, cem não Cinquenta gramas de cacau em pó Eita Espalhei cacau em pó Para o outro que é lado E a gente vai jogar também Meia colher de sopa De bicarbonato de sódio Ok? E crivar Aí, só misturar mesmo E tá pronta a nossa massa Agora a gente vai levar ela Para assar, tá? Pode usar vodka no lugar de gin? Pode sim, pode usar vodka Pode usar cachaça Pode usar licor Como eu já te falei Já deixa Já é falso Já é uma falsa cachaça de cereja Então você pode substituir Qualquer álcool, tá bom? Aí, ó Vou só pré-aquecer meu forno aqui Vem Ó Muito bem Pré-aquecer meu forno Vou pegar minha forninha Eu vou usar um pouquinho de carlo Unta a forma Porque pra mim tá sendo mais rápido Trabalhar com o carlo agora Tô comprando só carro Qual a medida da forma A gente vai ver Quanto dá dessa receita Em uma forma de 25 centímetros Isso dá pra duas formas Por quê? Eu quero fazer um disco Baixinho Porque a base desse recheio dele É chantilly Com creme alcoólico E com as cerejas Entendeu? Então Eu quero deixar Fazer os discos baixinhos Ó Passei aqui Passei aqui Minha forma Vamos ver quanto de massa Vai dar nessa Minha forminha Aqui Se der pra fazer duas formas Ótimo Ó Acho que vai dar pra duas formas Sim Pronto Essa receita dá pra duas formas De 25 centímetros Tá gente? Ó Ela é uma massa bem mais aguada Mesmo E eu vou levar ela pro forno Por mais ou menos Uns 25 a 30 minutos Saindo do forno Eu posto a foto aí pra vocês Tá? Enquanto isso Ela tá assando Eu vou fechar esse vídeo E vou começar o outro vídeo O que você colocou com ela na forno É, Carlo Carlo é um untaforma É tipo aqueles untaforma spray Só que esse aqui é um untaforma Que vende numa loja aqui Que é tipo caseiro É Mas vocês podem usar o trigo O trigo com a manteiga mesmo Gente É só porque eu compro essas garrafinhas Que vende na casa do sorveteiro Que ele já unta a forma mais rápido Então já não tem dor de cabeça Olha Ficou mais ou menos um dedo de massa Tá? É um disco baixinho Ele vai subir Mais ou menos Um turinho assim De pão de ló O dobro dele Mais ou menos isso E Sem que ele sair do forno Eu posto a foto pra vocês Tá bom? Então Gente Aqui a primeira massa já saiu A segunda massa Terminando de assar Ainda tenho mais aqui pra fazer Acabei de bater mais massa pra fazer Eu acho que vou fazer Em 5 discos desse Pra ele ficar um pouquinho alto E Vou bater depois o chantilly Vou fazer agora com vocês o creme De licor E pra gente Daqui a pouco Já começar a montar ele Com respeito Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.